E aí gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar as comprinhas de maquiagem e produtinhos de pele que eu fiz lá em Orlando. Eu espero muito que vocês gostem, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal caso você ainda não seja inscrito e também de me seguir lá no meu Instagram pra gente ficar mais pertinho um do outro. Bora pro vídeo! De pele eu comprei muito lencinho demaquilante, mas é que eu uso bastante eles, então acaba super rápido. Comprei esses dois aqui da Simple, vem 25 lencinhos em cada um e eu paguei 3,99 dólares aqui. E eu comprei esses daqui que vem 60 lencinhos em cada pacote e foi 3,99 também. Então eu comprei esse, nossa tava aberto aqui, não sei porquê. Comprei esse daqui, donut de melancia, outro de melancia e esse daqui que, sei lá, é um monte de bolha. Comprei mais pela embalagem, tá? Porque achei elas fofinhas, mas são todos lenços demaquilantes. De lencinho demaquilante eu comprei isso e agora vamos para os sabonetes demaquilantes, né? Porque não bastava comprar os lencinhos, eu tive que comprar também um sabonete. Porque eu sou muito nada com maquiagem, eu passo o lencinho demaquilante, depois eu lavo o rosto com um sabonete demaquilante, depois eu passo o tônico pra ter certeza, assim, que a maquiagem saiu. Então, de produto pra tirar maquiagem, eu comprei muitos coreanos, tava lá, e aí eu resolvi testar. Comprei esse daqui, dessa Cosmetia. E ele era 6 dólares, mas eu paguei 3,99. Comprei o da Biore, que é esse daqui, foi 5,99. Ele é assim, eu já vi muita resenha dele falando que ele é muito bom pra tirar maquiagem, então eu resolvi comprar. Comprei esse daqui, que é coreano também, e os ingredientes deles, um deles é ovo, que ajuda a clarear a pele, deixar mais suave, macia. E foi 3,99 também, esse daqui. Aí eu comprei esse daqui também, que é de argila rosa, pra limpar o rosto, você passa e ele faz espuminha, assim. Esse aqui é o único que eu já usei, e eu amei ele. É super bonitinho a cor dele, gente, é um rosinha, ó. Brilhante. Não sei se vai dar consigo pra ver. Mas é bem bonitinho. Faz bastante espuma do jeito que eu gosto, e tira muito, muito bem a maquiagem, eu amei. E ele foi 3,99 também. Aí eu comprei esse daqui, que é um esfoliante pro rosto, também coreano. E eu paguei nele 3,99 também. Esse daqui. Não testei nenhum desse, só esses daqui. Aí eu comprei. Esses dois são ivies, foi 7,49 dólares cada um. E esse daqui é o que eu mais gosto, gente. Ele deixa uma sensação na pele deliciosa. Fora que eu acho que ele deixa a minha pele muito brilhante. Então eu gostei muito dele. Olha aqui. E aí eu comprei dois. Comprei também essa máscara aqui de Rosewater. Ela foi 3,99 também, mas eu não abri ainda. Tá fechadinho aqui. Não testei, pretendo testar. E aí, gente. Na Amazon, eu aproveitei que eu ia pros Estados Unidos e fiz umas comprinhas. Comprei esse aqui. O Perfect Whip. Acho que é assim que se fala. Que é o número um já de limpeza nos Estados Unidos. No Japão. Eu vejo muita youtuber asiática. E elas gostam muito desse produto e recomendam demais. Então eu resolvi comprar pra usar. E aí, dois custavam 13 dólares, né? Era o kitzinho. Então eu comprei esses dois aqui. Tá vendo? Aqui tá o... Fala que é o número um, tá vendo? Ah, então. Deve ser muito, muito bom. Tô ansiosa pra testar. Comprei também o... Protetor da Biore. Que todo mundo fala que é um dos melhores protetores que se tem. O meu é fator 50, SPF 50. E três custavam 31 dólares, os três. Então eu comprei três. Inclusive eu já tirei um da caixinha porque eu já tô usando. E, nossa gente, ele é muito gostoso de passar. Parece que tá passando água no rosto. E seca bem rápido. Tem 50ml em cada tubinho. E aí, eu também comprei dessa marca The Ordinary. Acho que é assim que se fala. É tipo um óleozinho que você passa no rosto antes da maquiagem. Ou mesmo se você não for se maquiar. E é super famoso lá nos Estados Unidos. Eu sei que essa marca é muito, muito boa. E cada um desses custou 13 dólares. Ele é assim. Eu comprei com ácido hilaruônico. E ele ajuda a hidratar a pele. Deixar ele com mais vício. Então eu vou testar ele. Eu ainda não usei na pele. Mas eu abri ele. Eu vi que ele é bem denso. Então acho que umas gotinhas dele já se espalha bem pela pele. E aí, os dois. Cada um foi 13. Ia sair 26. Mas saiu por 24. Porque eu comprei os dois juntos. Então na Amazon foram essas minhas comprinhas. E pra finalizar. Eu comprei algumas máscaras de rosto. Comprei essa daqui de unicórnio. Que foi R$3,99. Você me pergunta. Fernanda, você conhece essa marca? Não. Mas eu gostei. Porque era de unicórnio. Achei que vai ficar super show na pele. E olha como ela é, gente. Não, fala sério. Vai ficar muito legal na pele. Olha isso. Tô doida pra usar ela. Só não usei ainda. Porque eu queria mostrar pra vocês ela fechadinha. Me segue lá no meu Instagram. Que eu posto quando eu uso máscara. Assim, né. A realidade nossa. Então caso você não me siga lá. Vai lá me seguir pra você ficar aí também por dentro. Tipo, eu tô usando minhas máscaras. E também se eu gosto. Porque eu posto também. Comprei essa daqui da Creme. Creme. Não sei como se fala, gente. Essa marca aqui. Eu já tinha comprado máscaras dele. E eu sei que são super boas. Eu gosto bastante. E aí eu comprei do meu signo, né, gente. Sagitário. Melhor signo que existe. E aí ela é assim. Tô doida pra testar também. E o preço dela foi 4,99 dólares. Tô bem ansiosa pra ver. De máscara, eu também. Essa comprei essa daqui. Do... De um porquinho. Ai, muito fofo. E vem 10, gente. Eu não sabia que vem 10. Eu tinha ali dos 5. Ai, gente. Muita máscara, né. Vou ficar o dia inteiro com máscara no rosto. Se minha pele não ficar boa, eu desisto, né. Mas, muito bonitinha. Ela foi 6,99 dólares. E é de uma marca coreana. Pelo que eu saiba. E eu acho que ela deve ter o formato de um porquinho, sabe? O desenho de um porquinho. Tô super ansiosa também pra testar. Ai, muito fofa. E ela é de colágeno, gente. E por último, de máscaras. Eu comprei essa daqui. Que eu achei super legal, gente. Vem um potinho com a máscara. E o pincelzinho pra você aplicar ela. Ela é super prática. E ela é de hidratação. Ela é em gel. Diferente, né. Vamos ver se é legal, se é boa. Mas, tenho máscaras aqui até o ano acabar, né. Como vocês podem ver. Eu uso muita máscara, gente. Adoro fazer spa day, sabe. Gosto bastante. Então, vamos testar todas. A máscara aqui, ela custou 2,99 dólares. Bem baratinha, né. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. De comprinhas. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal. Caso você ainda não seja inscrito. E também de deixar um joinha no vídeo. Caso você não tenha dado. E eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau.